A CIDADE NO BRASIL Júnior de Deus, esperada por aqui de nós. Nossa Senhora! O que é que eles faziam? Lindo! Aperta já! Aperta já foi que eu pedi em mim. Aperta já foi que eu pedi em mim. Olá! Grúteo! Bem apertado de lado. Se você faz isso, vai um jogo para lá. Isso! Aperta agora! Grúteo! Nossa Senhora! Conjunto grúteo, posterior e separação e vai dentro. Vem para a gente que você está ajudando nessa missão. Isso! Aí, abraça! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que você vê? Nossa! Você tem que começar a ficar muito. Você tem que colocar a gente lá. Vamos lá! Vamos lá. E ainda tem carbo para entrar, mas é outro físico, a galera adora que eu falo isso, é outro físico, outro físico, outro físico, another shape, como eu diria em espanhol, outro corpito, outro corpito, outro corpito, outro corpito, ai ai ai, outro, e ai, outro shape, outro, outro, feliz, feliz demais, fome, feliz, sensação de sete meses de trabalho feito, bem realizado, dever cumprido, nós estamos aqui Julio, quem imaginou um dia que nós estaríamos em Tijuana, olha aqui velho, Tijuana Julio, Tijuana em busca da tão sonha de espada, você se recorda ainda do seu primeiro campeonato? Recordo, recordo tudo, sério Julio, a primeira cena 2001, mais ou menos em abril, campeonato paulista de estreantes, estreantes, como todo bom bodybuilder das antigas, Elis Regina, auditório cheio, muita torcida, minha família assistindo pela primeira vez, meu pai vibrando, se apaixonando pelo esporte, e hoje ele está vibrando lá do céu. Aquele dia você subiu no palco pela primeira vez, quando você desceu, você pensou, é isso que eu quero fazer para a minha vida toda? Certeza, 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 e não me arrependo de tudo que fiz até hoje, hoje eu tenho total certeza que eu tive a escolha mais certa da minha vida. Julião, nós nos separamos em aproximadamente 2004, quando nós brigamos, nós nos entendemos, eu perdi meu grande amigo, e junto com isso eu acabei escolhendo uma outra carreira, talvez você tenha sido um dos grandes motivadores também, para eu ter escolhido uma outra carreira, porque talvez eu não conseguiria me imaginar no bodybuilding sem você. Rolou, velho. E aí eu acabei saindo do bodybuilding e escolhendo a minha carreira como executivo de empresa, e hoje, eu aos 45 anos, você aos 43 anos, a gente se encontra novamente, e eu sou muito feliz por isso, sabe por quê, Júlio? Porque eu pude encontrar o meu amigo, o meu velho e grande amigo, no momento mais importante da carreira dele, o momento onde você tem a chance, a chance mais próxima, porque você já competiu várias vezes no profissional, a chance mais próxima de conquistar uma vaga no Olímpia. Eu não sei o que vai acontecer mais tarde, Júlio. Esse é o penúltimo vídeo antes do campeonato. Eu não sei o que vai acontecer mais tarde, mas eu só sei de uma coisa, que eu já te admirava muito, de verdade, e acompanhar os seus sete meses de preparação, e eu fico arrepiado de falar isso, acompanhar os seus sete meses de preparação, o quanto você lutou, cara. Eu não sei se eu seria capaz, durante sete meses, de comer peixe, arroz, batata e carne da primeira e última refeição, atendendo dez horas por dia no seu consultório, gravando vídeo, porque você é muito trabalhador. Eu nunca pedi um vídeo que você me dissesse, Estou cansado, não quero fazer, não estou a fim. Vamos, Renato. Ou seja, sempre preocupado com o público, em transmitir informação. Desse tempo que nós estamos, eu perdi a conta do número de vídeos que você fez ensinando as pessoas a treinarem, ensinando as pessoas a se prepararem melhor, ensinando os iniciantes a fazer um bom treino, propagando a educação física, o treinamento, sete meses trabalhando de doze, quatorze, dezesseis horas por dia, e mesmo assim, você chegar nesse físico incrível, competindo com garotos que fazem só isso da vida, treinam, comem, dormem, não tem trabalho, vivem do esporte como você um dia sonhou em viver e nunca pôde viver. Com 43 anos de idade, Júlio, você nunca viveu do esporte. Você sempre deu aula de personal, depois de personal você conseguiu evoluir na sua carreira e dar consultoria, mas você está aqui, preocupado com as suas consultorias, porque quando você sair daqui você vai ter um monte de trabalho, porque você ficou aqui dez dias, e esses dez dias faz muita diferença no seu trabalho. Então o que eu digo? Que você me fez admirar você ainda mais, cara, de coração. Você é uma inspiração para todos nós que trabalhamos duro e que sonhamos em ser grandes atletas, porque você mostrou para todo mundo que é capaz sim. Quando o amor é muito grande, o amor do esporte é muito grande, você trabalha duro na sua vida para conquistar o seu dinheiro e mesmo assim consegue chegar com esse físico incrível. Para mim, você é o vencedor da noite já. Não importa o que acontecer, você é o campeão. Porque conseguir chegar no físico que você chegou, trabalhando o tanto que você trabalhou na sua produção, você é um campeão. Obrigado, Júlio. Obrigado de verdade. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço por ter um amigo tão foda que nem você, um cara que ensina e inspira tanto a gente como você. Não importa, Júlio, qual vai ser o resultado. Eu sei que dentro do seu coração você está com medo. Afinal de contas, é o trabalho de uma vida inteira, o sonho de uma vida inteira para poder pisar no palco do Olimpia. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você está nervoso, que você está tenso. Mas o Brasil está contigo. Essa noite você vai representar o nosso país. E cara, para mim você é o campeão. Obrigado. Para mim você já é o campeão. Cara, é muito da hora isso. Porque eu lembro como se fosse hoje, né? Eu estava treinando, já conheci o Renato, a gente já tinha feito uns treinos juntos, ele já era meu colega de academia, mas não era tão próximo. Ele que me conselhou, ele falou, Cara, vai atrás do seu sonho, vai fazer educação física, vai ser feliz com o que você sabe fazer. Eu já era instrutor também. Eu já trabalhava no Nautilus, montava e desmontava peso para os atletas. Porque o meu sonho era virar atleta. E a única possibilidade que eu tinha era se eu ficasse ali pedindo ajuda para eles, se eu ficasse pagiando eles, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então era pegando uma dica aqui e outra ali para conseguir fazer meu trabalho. O Renato, naquela época, ele teve condição de começar o seu próprio negócio. Foi ali que nasceu o empreendedorismo dele. Então foi a primeira loja, eu conheci o primeiro sócio. O Renato não tinha dinheiro, galera. O Renato era que nem eu, um sonhador. Então eu vi um cara que largou o esporte, que ele tanto ama também para conseguir buscar o que ele tanto sonhou, que era estabilidade financeira, e conseguir sempre atingir o objetivo dele, que era construir uma família. É uma família linda que ele possui hoje. Ele tem uma família doriana, uma vida doriana. Tudo que a gente sempre viu no comercial de TV, que sonhou para a gente, o Renato conseguiu. Então é normal e natural todas as pessoas que o rodeiam, o admirarem, por todo o destaque profissional que ele teve, pela capacidade de competência e diferença de mente brilhante que ele possui. Então através dessa mente brilhante, ele me deu essa ideia de me tornar atleta realmente, de me possibilitar o crescimento dentro de uma profissão. e tudo que eu tenho hoje eu devo principalmente a essa ideia, a esse início de projeto, a todo o trabalho que eu desenvolvi durante o longo desses anos como atleta treinador dentro do esporte. Consegui o firmamento dentro de uma empresa que hoje é a maior do Brasil, que é a Max Titânio, o maior grupo da indústria de suplementação do Brasil é indiscutivelmente a Max Titânio e o grupo Suplei. Então aqui hoje é, na verdade, pra mim, uma lição de vida que excede totalmente o que eu aprendi no fisiculturismo. Passar por cima dos defeitos, passar por cima das diferenças, engolir o orgulho, engolir tudo que me empresta, que te faz mal, me fez eu me tornar uma pessoa mais leve, mais feliz, mais admirável. E hoje eu tô aqui, cara, mostrando isso tudo pra vocês. Tenho até um certo vergonha de tudo isso que eu tive no passado. Mas a vida é isso. É você entender que você erra, que você tem condição de aprender e que você tem condição de corrigir desde que você queira. E eu tô aqui pra corrigir tudo que eu já fiz de errado. Tô longe de ser uma pessoa boa, gente. Longe, longe, longe. Mas eu vou estar sempre lutando pra ser uma pessoa cada dia menos pior. Porque eu acho que é assim que a gente consegue crescer na vida. Então o meu recado vai pra você aí que precisa reatar uma relação com alguém que é muito importante na sua vida, que te faz mal, mas que você necessita de qualquer forma colocar uma pedra nesse assunto que já foi, não volta mais. e a partir de agora começar uma nova relação pura, sem ressentimento, com amor, com ódio, com preensão e com carinho. O Renato, ele conquistou tudo isso novamente de mim pela pessoa que ele se tornou também. Então o Renato também tinha defeitos. Ele corrigiu tudo que ele tinha que corrigir. E hoje ele é uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu conheci. Eu tenho certeza que pra ele eu também sou diferente. e voltar com mais força do que antes. E eu sou muito grato a Max Titânio, a Muzi, a todas as pessoas que incentivaram a nossa ligação novamente. E a você, Renato, por me dar essa possibilidade. Eu te perdi novamente desculpa por tudo que eu fiz de errado. Nada. Não tem desculpa. Eu que te peço perdão por tudo que eu errei também. Nós erramos bastante, mas isso é passado. O que agora vale é só uma coisa. Que daqui aproximadamente 8 horas você estará no palco realizando o seu sonho. E a galera vai estar com a gente. Pessoal, nós estamos deixando aqui na descrição do vídeo o link. Se você quiser, é um valor simbólico. Não é a gente que está pedindo, tá? É a organização. Ela precisa desse valor. O promotor de shows precisa desse valor pra poder cobrir os custos. Acesse o link que está na descrição do vídeo. E, por favor, esse link é um link como se fosse um pay-per-view pra você poder assistir. 11 horas, horário do Brasil. Júlio Balestrinho estará no palco. Nossa, nem é isso. São só 10 dólares. 10 dólares? 10 dólares, galera. A gente precisa da força de vocês. Por favor, acessem o link. Chame os amigos. 10 dólares e assiste com 5 amigos na sua casa. Assista com a sua família. Júlio Balestrinho é Brasil. Às 11 horas da noite, horário Brasil. Acesse esse link. Compre no seu cartão de crédito. Não somos nós que estamos pedindo. Pelo amor de Deus. Não é a Max Titânio. Isso é o show. Mas nós gostaríamos que vocês fizessem parte. Valeu. Valeu. Caralho. Que foda, Júlio. Obrigado, velho. Obrigado por tudo. Obrigado por ser meu amigo. Não, obrigado a você. Caralho. Isso é louco. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.